O Rio de Janeiro Alô, alô, seu chacrinho Alô, alô, seu chacrinho O Rio de Janeiro Alô, alô, seu chacrinho O Rio de Janeiro Alô, alô, seu chacrinho Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu carinho pelo mundo É o mesmo traço Que a Bahia já me deu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, moça da favela How do you feel? It goes good You look tired When I play the maracas I go chick chicky boom Chick chicky boom Yes sir I'm Cuban feet I'm the craze I'm manager straight When I start to dance Everything goes chick chicky boom Chick chicky boom The senorita said sing And I swing With that on the metal It's very nice So for the fight Full machine Andrea Maquina Maquina Ok Para Sing a dance Don't hold on All the metal And I do the Woo Heeey Chicago chicky boom We already knew it The children in mind We got to win How do I win? How do I win? A travel A travel A travel A travel